A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo também está tudo bem, graças a Deus. Bora para mais um vídeo. Hoje eu vou tocar dois hinos para vocês aqui no acordeão, nesse fim de tarde maravilhoso, que Deus preparou para nós aqui. Então vou tocar para vocês aqui, deixa eu virar a câmera, o hino 221 e o hino 220 na acordeão aqui, na beira da piscina aqui, aproveitando que o dia hoje foi uma bênção, graças a Deus. Então bora, bora gravar né gente? Aguardo o comentário de vocês aí, tá certo? Roda o vídeo aí. Tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A Açai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL